Dama de Branco, assombração que aparece aos garimpeiros do Rio das Garças, Mato Grosso. Ela passeia a noite pelas estradas e desaparece na sombra de uma curva do caminho. Vê-la é um sinal de sorte. Em alguns países da Europa, a aparição da Dama de Branco parece a morte de um príncipe soberano ou um acontecimento notável. Legenda Adriana Zanotto